Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração para vocês. Então vamos lá pessoal, eu fiz uma camada de ganache nesse bolo e eu fiz uma decoração antes que não deu certo. Enfim, eu estava com tempo nesse dia e fui testar, então por isso que vocês estão vendo já o bolo aí já com... Mesmo com ganache, com uma cobertura aí de chantilly branco. É porque eu tinha feito um teste antes. Então bora lá para o vídeo. Eu estou aí passando o meu chantilly de chocolate, esse chantilly de chocolate eu fiz ele porque eu não tinha chantilly de chocolate. Eu resolvi fazer o chantilly de chocolate, uma porque eu não tinha ele pronto e outra porque esse bolo é todo marrom. Então é mais saboroso você colocar um chantilly de chocolate do que você colocar e encher o bolo de corante para ele ficar marrom, tá? Como que eu fiz esse chantilly de chocolate, gente? Eu coloquei o chantilly, tá? O que eu estava usando era o Amélia Supreme. Eu coloquei cerca de 500 ml de chantilly. Três colheres de cacau, 50%, misturei. E coloquei duas colheres de leite em pó, tá? Foi desse jeito que eu fiz o meu chantilly de chocolate, chantilly de chocolate, tá bom? E bati normalmente como a gente sempre bate e texturizei com leite condensado, ok? Agora eu estou aí deixando o meu bolo bem lisinho, o mais lisinho possível. Gente, eu gosto bastante de alisar o bolo que eu coloco chocolate, ou esse é o chocolate, né? Chocolate cacau 50%, ele fica tão fininho. Eu gosto bastante, eu acho que tem uma textura delícia. E também quando a gente compra o chantilly de chocolate, ele tem essa textura também. Eu não sei porque fica tão diferente quando a gente faz o chantilly de chocolate ou usa o chocolate, tá? Agora eu estou mostrando aí para vocês que eu uso o corante líquido, tá? Não faça diluição do corante em gel para ele ficar líquido. Não funciona, você vai estragar o seu ou aerógrafo ou a sua bombinha. Enfim, o que você estiver usando tem grande chance de você estragar fazendo isso. Aí eu estou usando o meu aerógrafo e eu fui fazendo manchas, tá? E por todo o meu bolo eu peguei o corante líquido verde. Gente, é aquele corante mais baratinho de dois reais. É esse que a gente vai usar para fazer pintura no nosso bolo. O meu aerógrafo, ele é da marca Vonder, tá? Eu comprei no Mercado Livre e você acha lá de vários preços, ok? E o corante, gente, quando a gente faz, vamos lá tirar dúvidas, quando a gente faz coloração do bolo, é uma coisa, a cor, o chantilly suga um pouco da cor, então acaba que ele não fica tão forte. Vocês estão vendo que está ficando um verde, nossa, super marcado, não vai dar para fazer um bolo igualzinho a gente que é camuflado, né? Então, vocês vão ver que vai dar sim para fazer um bolo camuflado, até porque agora eu venho manchando as próprias manchas, esses lados aí onde que está verde. Eu dou uma manchinha de marrom para ficar bem camuflado mesmo e coloco mais marrom, aonde já está marrom, eu adiciono um pouco mais de marrom, tá? E tem um certo momento, gente, que eu faço tanto, coloco no meu aerógrafo, tanto o corante marrom quanto o corante verde para dar uma tonalidade diferente, para dar aquele verde mais exército, aquele verde fechado, sabe? E fica bem bacana. Vamos lá para algumas dúvidas. Lorena, bolo que a gente faz coloração externa, ele pode amargar? Todo bolo pode amargar, tá, gente? Se você colocar muito corante. Porém, quando você pinta o bolo por fora, você usa menos corante, tá? Porque você não está pintando a massa inteira, você não está pintando todo o chantilly, você está pintando só aquela parte externa ali e um pouco da parte interna, porque acaba sugando. Mas gasta muito menos corante do que se eu tivesse feito a coloração, tá, do chantilly, para eu colocar ele todo marrom escuro. Sai bem mais difícil, né? Gasta bem mais corante e tem mais chance de margar. O bolo preto, muita gente me pergunta, e o bolo preto, Lorena? Dá super certo para fazer assim, gente. E é uma ótima saída. Faça o chantilly de chocolate, que já dá uma leve escurecida no bolo, e depois você adiciona o corante líquido preto, tá? Agora, eu fiz umas letrinhas aí de chocolate, peguei um pozinho, um pozinho verde, pó veludado verde, e fiz aí no meu, nas minhas letrinhas de chocolate. E agora, eu simplesmente coloquei ela aí no nosso bolo, como se ela tivesse camuflada também. Gente, muda muito a cor, tá? A cor que vocês estão vendo não é a cor original do bolo, ele ficou super escuro, não está parecendo que ele está escuro, está parecendo que tem umas bolas verdes, não ficou assim. Mas, infelizmente, no vídeo não tem como eu mostrar 100% como que fica os bolos. E esse aí foi um que não pareceu do jeito que ele ficou. Depois que eu estava com o bolo pronto, eu entreguei para a cliente, ela perguntou, Ah, e se eu não faz uma bombinha? Não sei como é que chama essa bomba aí, gente, que a gente arranca o pininho e joga para explodir? Aí eu fiz para ela, granada, lembrei. Eu fiz uma granada e coloquei aí do lado, e eu só fiz um videozinho, depois que eu coloquei a granada, para vocês verem, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!